Nossa, tem muito cara nesse prédio, véi. Ó, levou um na faquinha. Eita, porra. Eita! Eita! Não, 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 não. Não, 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 não. Que isso, véi. Mano, quebrou os caras tudo ali, véi. Dizem por aí que não tem movimentação no Warzone 2. O boneco é travado e tudo mais. Esse cara aqui tem uma movimentação parecida com a do Warzone 1. O cara consegue fazer umas coisas insanas. E tem uma galera falando que ele é o novo rei da movimentação. Então a gente vai estar reagindo aqui. Mas antes de começar, se você quer melhorar no controle, acesse esses produtos que estão aparecendo aqui embaixo do vídeo. Esse aqui é o melhor acessório que existe para controle, cara. Esse aqui vai melhorar a sua mira absurdamente. Eu recomendo demais. Tá na nossa lojinha aí, beleza? Então vamos ver como é que é. Se esse cara é o brabo mesmo. Se o cara manja das move. Nossa, tem muito cara nesse prédio, véi. Ó, levou um na faquinha. Eita, porra. Eita! Eita! Não, 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 não. Não, 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 não. Que isso, véi. Mano, quebrou os caras tudo ali, véi. Oh, meu Deus. Tudo bem? Eu já tenho meu loader, véi. Certo, são duas partidas de Wondel. Duas partidas usando a Hurricane, que diz ele que é a SMG que ele mais está gostando para a movimentação. Que isso, véi? Nossa, deletou, véi. Olha, olha. Cara, eu tô precisando melhorar bastante a minha movimentação nesse jogo, véi. Eu não consigo. Eu sou muito travado, cara. Eu fico assim, ó, batendo a cara nos trem. Não consigo movimentar direito não, mano. A situação é precária. Ele tá jogando duos mesmo ou é duos contra quads, hein? Não tô sabendo. É, é, é. Eu tenho um sniper para ele tirar a sua mão. Ó, ó, ó. Eu tenho um sniper para ele tirar a sua mão. Certo. Eu acho que é isso, eu acho que é isso, véi. Clica ele fora, cara. Eu acho que ele foi. Ah, eu me enroquei, eu me enroquei. É, 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 eu já ouvii ele. Esponha ele, esponha ele. Ele é um tiro. Ele é um tiro. Ele é um tiro. Evita a movimentação. Tadinho, né? Tomou o chão. Ó mais um aqui fora. Ah! Que isso, mano? Coitado. Coitado! Tá, agora ele já tá com a classe dele, ó. De boinha. Deitou aquele. Uh! Nossa, que isso, cara. Ó, vai começar o joguinho das portas, mano. Eu acho massa demais os caras que sabem brincar com portas. Olha isso. Olha isso. Não, não, não. Sambou na cara do cara, mano. Que isso, véi. Não, 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 não. Nossa, que isso, cara. Nossa, que play linda, mano. Você tá maluco. Nossa, pera aí. Rapaz. Olha a grudada do E-me-assiste, mano. Agora, toda vez que eu ver uma grudada do E-me-assiste, eu vou mostrar pra vocês. Olha. Tá maluco. Mais um vindo. Olha o jogo de portas. Ah, não. Ah, não, mano. O cara aprendeu a fazer isso aqui. Olha que coisa mais linda, véi. Mas, assim, não é aquela movimentação igual do Warzone 1, obviamente, né? Não tem como. Mas, cara, diferenciado, véi. Eu achei legal também que ele tá postando a partida inteira. Então, se você quiser ver a partida inteira do cara, você consegue. Você consegue ver onde que ele tá errando, o que que ele tá fazendo, pra onde que ele tá rotacionando, saca? Ó, tomou um nóinha. Ai, como ele sabe que tem um cara ali. Ele tá varando. Ele tá de hack. Tem uns caras que vê qualquer fliquinho e já fala... Ai, meu Deus do céu. Esse cara está usando hack. Ô, e esse trick na porta aí? Eu nunca vi, não. Isso é coisa de gente maluca. Vou começar a ficar rodando, assim, que nem um louco. Vocês vão achar minha movimentação? Eu tô com certeza. Nossa Senhora, véi. Que grudada, mano do céu. Mano do céu. Mano, eu vejo umas grudadas dessas. Chega e escorre a lágrima, viu, véi? Porque no mouse, precisa fazer isso aqui, meu mano. É uns 15 anos de treino. Ai, Corvo, você só chora para o Amy assistir. Vem, 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 vem. Sim. É isso mesmo. Nossa, mano, olha isso. Quatro caras, véi. Olha isso, véi. Não. Ô, pelo amor de Deus. Essa play dele aqui, cara. Isso tudo é na mesma partida, ó. Essa play dele aqui foi insana, véi. Nossa Senhora. Pico de dopamina no cara ali, que Nossa Senhora, véi. Olha só, ainda tomou uma... Uma estucada. Nossa Senhora, véi. Ai, mano do céu. Não dou conta, não dou conta. Não dou conta de ver umas grudadas dessas e ficar normal, mano. O que aconteceu com os jogos de tiro? Tá maluco, cara? Nossa Senhora, jogou muito. Só que o cara aqui vai ressar. Ressou? Ressou nada? Achei que ele tinha um selfzão. Mano, eu quero ver se ele vai fazer mais uma play absurda nessa partida aqui. Provavelmente na próxima vai ter. Esse aqui eu já não sei. Se vai ter uma playzona tabulosa. Nossa Senhora. Pô, vou ter que voltar a jogar no controle, galera. Porque um dos motivos de eu jogar de sniper... Não, um dos motivos de eu jogar de mouse... Era sniper. Porque... É mais massa jogar de sniper no mouse. Os caras não me pegam e não me nerfam a sniper, véi. E colocam um monte de recuo visual aí. Que você vai atirar nos caras e você não sabe o que tá acontecendo. Eu vou meter um controlão. Vocês querem ver uma gameplayinha de controle? Tem um tempão que eu não jogo de controle. Parece que eu tô... Tô pegando um hype assim, ó. Tô vendo os caras que não erram tiro. Só fico pensando... Caramba, deve ser gostoso, hein, véi. Cê tá maluco? Ô, mas essa SMG, ela tem a movimentação muito rápida, né, véi? Olha isso. Ó. Nossa Senhora. Os caras são ruins também. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. É aquele botlob gostoso, cara. Aquele botlobzinho gringo que a gente conhece. Caramba, véi. 36 kills já. Será que ele consegue umas 40? Nossa, macetou muito, véi. Mano, os caras... Os caras droparam dinheiro na loja pros bots comprar os amiguinhos, véi. Meu Deus do céu. Ó, ele vai dropar 40, mano. Vai dropar 40, véi. Cadê? E o outro parece que tá 37. Tá. 40 e o outro 38. Não, vamos ver a próxima, então. Ô, não sei se vocês chegaram a ver, galera. Tá rolando uns rumores aí de que a movimentação vai ser melhor, viu, no MW3. Ô, é engraçado porque quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? Não. Ó, na Season 2 vai melhorar a movimentação, hein? Não, na Season 3. Não, é na 4, galera. Mas rolou um rumor aí do Metaphor que tem slidecans no MW3 e tudo mais, né? Esse jogo aqui, o MW2 também tinha slidecans antes da beta, né? A beta eles tiraram e depois tiraram o Bunny Hop também, que eu acho que foi um crime. Mas, cara, eu acho que esse Warzone 2 aqui, se os caras melhorar a movimentação dele, vai virar outro jogo, véi. Vai ficar muito melhor, cara. Porque aí você tem ali uma coisa pra você diferenciar, sabe? Fez a play errada na porta. Nossa, como assim? Saiu vivo ainda, véi. Com a play da porta. Achei engraçado porque na hora de atirar na Claymore ali, ele deu uma bugada, você viu? Porque não tem o M.A.S. Nossa, tem uma galera aqui no prédio, ó. Nossa, mas tem muito cara aqui do lado, véi. Esse tá maluco. Olha só a move. Olha a move, mano. Ô, mas mesmo assim é muito limitado, véi. Acho que aquela play ali deve ter sido uma das plays mais insanas que o cara fez. Porque assim, na movimentação, no resto da gameplay, não tem assim tanta diferença. Não sei se vocês repararam. Nossa, mas... Ô, que slob, meu Deus do céu. Que slob delicioso, cara. Tomou, tomou. Tomou costinha. Nossa, olha isso, véi. Os caras deitam e não finalizam. Tá maluco. Ó, o tanto de boneco ali. Que isso? E tem mais um aqui. Não, mas tá de pistolinha, tá suave. Uh, mano, já pensou se os caras soltam o MW-3. Aí eles mexem no Warzone junto com o MW-3. Eles voltam as movimentações, tudo. Slide cancel, aquelas coisiradas todas. Imagina os caras que não gostam de movimentação. Os caras que são contra a movimentação. Aí a gente vai virar pros caras e falar assim. Uai, por que que você não volta e joga o MW-2? Nossa, mano, seria um sonho, hein? É só você voltar e jogar o jogo anterior, já que você não gosta de movimentação. O que os caras mandam é essa, né? Tá porra, mano. Vai pra confundir o cara. Qual porta eu estou entrando? Que porra é essa, velho? Não, calma aí, velho. O cara sai de uma porta, entra na outra, fecha a porta, dá um 360. Fecha a mesma porta, abre a outra porta. Aí ele sai de uma porta, aparece na outra. Que isso? Ali foi um pouco exagerado, né? Foi um pouco de firula. Mas, cara, o diferencial que eu estou vendo até agora é que ele sabe muito bem brincar com as portas, né? Ele sabe muito bem abrir, fechar a porta na hora certa. Fazer esses rolês assim com porta. Olha isso. Que nóia, mano. Que viagem é essa, mano? Oh, calma, filho. Calma. Esse cara é bem maluco das ideias, velho. Não, tipo assim, esse lobby aqui também, meu amigo. Se fosse um lobby normal, ele não conseguia fazer metade desses trens, né, velho? Mas a skill, pelo menos, o cara tem. Tipo, a mecânica mesmo, saca? Mas eu fico imaginando num lobby BR. Você vê aqueles memes que os caras ficam movimentando, movimentando, movimentando. Aí, afinal, ele só toma um tiro e morre? Pois é. Eu fico imaginando um cara desse aqui num lobby BR abrindo e fechando as portas. Ah, tá, 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 tá. Na hora que ele entra, o cara tá só assim com a 12, assim, ó. Acabou. Acabou sua move aqui, mano. Vai, eu quero ver mais umas portas abrindo e fechando. Abre e fecha as portas. Eu quero ver. Eu podia ter finalizado esse cara aí, hein. Tinha sido mais estilo. Ah, tá brincando que essa faca não pegou. Uh! Nossa, véi. Tá bom. Pegou uns perdidos aqui. 360 no scope. 720p. Não, aí você tá trolando os caras, pô. Coitado. É, galera. Vou te falar, viu. Eu queria jogar num slob desse, mano. É muito divertido. Nós amamos eles. Há no ar. Isso que é diversão, cara. Um slobzinho facinho assim. Você pode jogar do jeito que você quiser, mano. Tinha mais um. Cadê? O cara tá simplesmente parado no meio do aberto. Agora que ele pegou um cover. Ah! Tá brincando. Que isso, véi. Nossa senhora. Essa faquinha foi linda. Nossa, o cara só vai, mano. Não foda-se. Ou. Tipo assim. A movimentação dele é muito boa, saca? Mas o que eu achei que foi diferenciado mesmo foi só aquela play lá, mano. As outras, assim, no geral, é mais normal. Tipo, a move dele é boa, mas não é aquela coisa assim, tipo, nossa, Warzone 1. Você conseguia solar quatro caras, assim, no mesmo prédio. Sambando de um lado pro outro, sabe? Vocês também tiveram essa impressão? Mas, assim, pro padrão do Warzone 2, realmente, o cara é diferenciado, véi. Também é aquele rolê, né, véi? Se fosse um lobby BR, ele não dava conta de fazer metade desses giros aí, ó. Mas, eu gostei. Eu gostei. O que vocês acharam da movimentação dele? Comenta aqui pra mim. Você acha que tem alguém melhor do que ele na movimentação? Comenta aqui que eu quero reagir também, beleza? E se tiver outra sugestão de reação também, pode comentar. Fechou? Então é, nós estamos juntos. Um beijo. Até amanhã.